Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Eles falaram sobre a tramitação da reforma da Previdência. O ministro disse que está otimista quanto à aprovação da matéria na Câmara dos Deputados e que amanhã vai ter uma nova reunião com Michel Temer e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nós estamos focados naqueles partidos que têm, inclusive, compromisso com a modernidade, têm compromisso com a justiça fiscal e é onde nós entendemos que podemos, sim, buscar esses votos. O que está acontecendo de importante? O que está acontecendo de importante é que cada vez é maior a consciência da sociedade brasileira em relação à necessidade da reforma. A tática do empurrar com a barriga tem cada vez menos apoio na sociedade e os parlamentares, ao chegarem nas suas bases, começam a constatar isso. Isto é que tem sido o grande fator propulsor desta confiança, dessa mudança de pensamento de vários deputados e fator propulsor dessa vitória que teremos em fevereiro. O prazo para o saque do abono salarial de 2015 acaba na próxima quinta-feira. Segundo o Ministério do Trabalho, até o final do mês de novembro, 1 milhão e 400 mil brasileiros com direito ao benefício ainda não haviam sacado dinheiro. Tem direito ao abono salarial, quem trabalhou formalmente ao longo de 2015 e recebeu, em média, até dois salários mínimos. Pessoas que trabalharam na iniciativa privada podem retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Até 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza em todo o país a Operação Rodovida para coibir ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool e acidentes nas estradas. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para terem uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer ultrapassagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais. 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. E agora a gente volta ao vivo para o Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem informações sobre os casos de chikungunya no país em 2017. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Thaísa, boa noite para você, para todos. É isso, Thaísa, olha só, os casos de febre chikungunya tiveram uma redução de 30%, 32% nos 11 primeiros meses desse ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento do Ministério da Saúde mostra, então, que do começo do ano até meados de novembro foram registrados cerca de 184 mil casos prováveis de febre chikungunya em todo o país, o que dá uma taxa de 89,5 casos para cada 100 mil habitantes, contra quase 273 mil casos prováveis, casos registrados no ano passado, no mesmo período do ano passado, o que dá uma taxa de 132, aproximadamente 132 casos para cada 100 mil habitantes. Com relação aos óbitos, foram registrados até agora, confirmados em laboratórios, 152 mortes provocadas, então, pela doença, a chikungunya, contra um total de 213 mortes confirmadas, provocadas pela doença em todo o ano passado. A gente lembra que a febre chikungunya é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, também pelo mosquito Aedes albopictus, causa aí uma febre de início repentino, acima de 38,5 graus, também provoca dores no corpo, dores nas articulações, dos pés e das mãos, pode provocar dores nos músculos, dores de cabeça e ainda manchas avermelhadas pela pele. Os sintomas, eles começam a ser notados aí entre 2 e 10 dias a partir da transmissão e duram em geral também 10 dias. Como não há um tratamento específico para a febre chikungunya, o acompanhamento é feito em geral com hidratação e repouso. E a gente lembra aí que como nos casos de dengue e de zika, a prevenção é fundamental, daí a importância de cuidar e eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, e eliminar aqueles focos de água parada. Thaisa, volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Pedro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho